Saudações, minha querida Ivinhema, terra hospitaleira e de gente trabalhadora. Eu sou o professor Rafael. Há alguns anos presto serviços profissionais e voluntários a toda Ivinhema e região. Sou esposo da professora Aline e pai de três filhos que nasceram e cresceram aqui mesmo em nossa cidade. Sou biólogo e professor há mais de 15 anos. Hoje estou como candidato a vereador na cidade de Ivinhema pelo Partido Verde. No atual momento, não estou conseguindo chegar até a sua casa de forma presencial como eu gostaria, pois tenho acompanhado meu pai num tratamento de câncer raro aqui na cidade de Barretos durante um período de aproximadamente dois meses. Então venho através dessa campanha, que tem sido de forma quase que 100% online, tudo via computador e celular, pedir a permissão para chegar até a sua casa, até a sua família, até os seus corações. Através desses aparelhos de tecnologia que me permitem, mesmo que distante de forma geográfica, apresentar minha pessoa como uma alternativa para vereador de Ivinhema. Garanto que se você acompanhar minha campanha, receberá informações e propostas que realmente irão de encontro às necessidades da nossa cidade. E eu irei te mostrar por que eu estou preparado para ser o seu vereador, me comprometendo a fazer diferença e defender os seus interesses nos próximos anos. Não esqueça de anotar, meu número é 43 mil. E me sigam para analisar minhas propostas no decorrer da campanha. Um grande abraço do professor Rafael 43 mil. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.